Ah, tá muita fumaça aqui, mano. Olha quem tá chegando aqui, Renan e Pepe, beleza, mano? Sabe, sabe. Precisa? Prazer aí. A imprensa tem falado bastante sobre a soberba, né? Você acha que a torcida do Palmeiras tá bem soberba pra esse jogo? Olha... Ou você acha que é normal isso? Eu não acho que é normal, eu não gosto, mas respeito quem tem esse pensamento. Tem parte da torcida que acha que é uma baba, que vai passar fácil. Tomara que sim, mano. Mas, sei lá, eu não gosto de pensar assim, eu gosto de jogar, né? Manter ali a cabeça no lugar e jogar bola, mano. Se vai passar, eu tô jogador, né? Ele, grande Felipe Donati, tudo bem, mano? Cara, tá mais. Eu acho que o Deportivo Pereira merece respeito aí pelo que eles estão fazendo, né? O jogo vai ser difícil. Meu placar é 5x0. 5x0? Não, não. 2x0. Então tem que entender aí, né? Obrigado. O cara sabe o que tá fazendo. 3x0 de novo? 3x0? 3x0. 2x0 é 3x0. Pode apostar. Se for 3x0, paga uma beija pra você. Ô, que susto. Valendo. É, Deportivo Pereira, ó, a torcida. Ó, a torcida Deportivo mostrando por que veio, hein? Então, palpite 1x0. Qual que é o seu, Pepe, mesmo? 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras, tranquilinho, trazer essa vitória pra casa. Caralho, quem colocou a bandeira lá? Nem colocou. Caralho, mano. Cara, tá aí. Que vacinação, mano. Eu pensei que era essa. Solta aí, ó, filho da puta. Pudac é o Palmeiras. É o velado, o goleiro do Brasil. O Everton é Marcos Rocha. E o Pirateu. É o Capitano Dos carros como esse tempo Fico perdendo É Fiqueireiro Capitano Boiaba É um fulgante que importou Mas olha Que chegou Olhei, olhei, olhei Vem cá Vem cá Marquês Guerreiro Tudo Guerreiro Louco 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 Esse é o horror Porco Porco É Fóreo O carro ia abandonando o nosso perdão Vem cá No meio, no meio, no meio Nossa, que bolão Caralho, de goleiro no ovo, mano Caralho, de goleiro no gêmeo, mano Porco 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 Pelo 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 Ah, não, foi pênalti Foi pênalti Não, não sei, mano. Não, mas a perna que o cara achou que tava fora. Eu acho que não foi, eu acho que não foi. Tava fora, só que tem que ver se ele não tava em cima da linha. Eu achei que ele não tava em cima da linha. Aí, pra ver, isso aí tem que ser uma câmera lateral. Aí tem um barco. Tem, mas você acha que se esquina lá? Eu achei que eu era aí mesmo, tá? Fala de perna. Fala de perna. Fala de perna. Fala de perna. Se invadir a área eu vou mandar voltar. Boa! Eu gelino, eu gelino, eu gelino. Vai, 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 perna. Vai, 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 que eu pegou. Essa aí é gol, essa aí é gol. 30 mil pessoas, tá? Que isso, mano? Vai, coloca, saco. Simu, faz! Volta! GOOOOOOOL! Não tá na vida que eu já disse a vida! Entendo por ele, ela garganta. Vai, não dá pra eu ir! Não dá, pode usar a nossa Caralho! 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 É! Vamos gente! É, vai, Foch! Cara, eu tô bolaça, na moral, mano. Jogadaça do Viga, jogadaça do Foch. Bola com Foch, você é louco, fã. Bora, bora! Vamos, bora! Vamos, bora! Vamos, bora! Bora, cara! Curaça! Curaça! Pega isso! Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Caralho! Caralho! Ô, bora! Ele não tá no palinho. Cleparinho! Fia! É, não, mas, isso é um fulano, mas o colete é um caralho atrás, caralho! É isso que eu tô te querendo! Não, mas não é esse básico. É, não, não é o cachorro! Ah, olha assim, velho! Ah, meu Deus! Vamos, Zé! Vamos, Zé! No Goiaba! Vai, vem, vem! No Goiaba, no Goiaba! Tá no Goiaba! Tá no Goiaba! Não, tá no Goiaba, mano! Gol! Gol! Coloco! Encerro o golo! Ei! Merecido, hein? Oh! Merecido, hein? O Gobi, nome do jogo! Nome do jogo! Nome do jogo, cara! Nome do jogo, cara! Nome do jogo! É rapaziada, final de jogo Que jogaço do palestra 4x0 fora de casa Muita gente tava com medo O Donati tava aqui com muito medo Do Deportivo Mas agora ele tá tranquilo Ninguém acertou o placar Quem chegou perto foi o menorzinho Chegou o 3x0 Sempre o palpite que ele dá sempre Mas tá ótimo né Donati Tá bom mano Baita vitória Pézinho na semifinal Pelo amor de Deus Agora dá pra focar no brasileiro E poupar Na Libertadores Vamos ver, foi ótimo Hoje não tem reclamar de ninguém Rony jogou uma partidaça E foi muito bem Melhor do jogo Valeu rapaziada, grande abraço Deixa o seu like aí Ajuda aí Já clica agora no seu like aí E se inscreve E comenta também aí O que você achou desse jogo Se você gostou, não gostou Valeu, grande abraço pra todo mundo